Dá uma olhadinha nessas bonecas. Olhou? Olhei. Qual delas que você acha a mais bonita? Pode pegar. Essa? Por quê? Tem um cabelo um pouco maior. Ah, então ela é boazinha. Tem um cabelo um pouco maior. Dessas duas bonecas, qual que você prefere? Essa daí? Olha, essa aqui? Uhum. Olha. Tá bom. Por quê? Porque eu gosto mais da branquinha. Da branquinha? E assim, qual que é a mais bonita das duas? Essa também? Por quê? O sapato dela é mais bonito e o vestido também. Ah, ela é a mais bonita? Sim. Tem um cabelo mais bonito que esse da mãe. Cabelo dela é maior, né? Qual que você acha a mais bonita? Você pega e mostra pra gente. Mostra pra cá. Qual que você acha a mais bonita? Essa. Essa daí? Sim. Agora levanta e mostra. Essa é a mais bonita pro Giliel? Qual que você acha a mais bonita dessas duas bonequinhas? Essa daí? Pega aqui e mostra pro tio. A Mariana acha essa aqui a mais bonita. Se você olhar pra essas duas bonequinhas, qual delas você acha a mais bonita? Daqui. A daí? Pega e mostra pro tio. Caiu o sapato. Essa é a mais bonita de olhos? Por quê? Porque representa... Se você olhar pra essas duas bonequinhas, qual que você prefere brincar? A daqui? Mostra pro tio. Essa daqui? Você prefere brincar? Por quê? Você gostou dela, é? Qual que é a mais bonita das duas? A daqui. Essa daqui você acha a mais bonita? Por quê? Sei lá. Você gostou mais dessa? Ah, legal. Você acha a mais bonita se você olhar pra essas bonecas? Qual que é a mais bonita? Pode pegar e mostrar pro tio aqui na câmera. Essa é a mais bonita que você acha? Então mostra. Olha lá. Essas são essas duas bonecas aqui. Qual delas você acha a mais bonita? Essa aí? Pega pra tio ver. Mostra aqui pra câmera pro tio. William, acha essa boneca a mais bonita? Dá uma olhadinha pra essas duas bonecas. Olhou bem? Olhou, olhou, olhou? Qual delas você acha a mais bonita? Levanta aí e mostra pro tio. Mostra pra cá. Vira pra cá. Ah, essa é a boneca mais bonita que você acha? Por quê? Diga pra tia por quê? Não sabe dizer? Pra essas duas bonequinhas aqui. Se você tivesse que comprar essas bonequinhas pra suas irmãs, qual delas duas você compraria? Por quê? Mostra pra cá. Ela é morena. Ela é morena? Ela é morena? Você acha ela mais bonita do que essa? Qual das duas você acha a mais bonita? A daqui. Essa daqui? A morena é mais bonita? Por quê? Dá uma olhadinha nessas duas bonecas, tá? Tá. Qual delas você prefere brincar? Com essa. Com essa aí? Com essa aí? Mostra pro tio aqui na câmera. Vanessa prefere brincar com essa daí? Uhum. Por quê, Vanessa? Porque ela é quase da minha cor. Ai, que legal. E qual boneca você acha a mais bonita? Qual das duas? Olha direitinho. Pode olhar as duas. Qual que é a mais bonita? Essa? Então, desce a outra e mostra essa daqui. Essa boneca é a mais bonita pra Vanessa. Não é? É. Por quê, Vanessa? Eu acho que o cabelo dela é grande, a roupa dela é bonita e a cor dela. Você gosta do cabelo dela e a cor dela é mais bonita do que a de cá? Você acha essa cor daqui mais bonita? Imagina, essas duas bonecas aí em cima da mesa. Olhou direito? Qual que delas você acha a mais bonita? Mostra pro tio aqui na câmera qual que é a mais bonita. O Anderson, né? O Anderson acha essa a boneca mais bonita. Por quê, Anderson? Porque ela é da minha cor. Porque ela é da sua cor? Qual delas você acha a mais bonita? Chega pra frente. Pode olhar. Pode pegar. Mostra pro tio. Isso. Você acha essa boneca a mais bonita? Por quê? Por quê? É? Porque elas são as bonecas. Isso. Qual das duas você acha a mais bonita? Mostra pro tio aqui na câmera. Essa é a mais bonita que Luiz Henrique acha? Por quê, Luiz? Por quê? Qual delas você prefere brincar? Essa. Essa daí? Por quê? Por quê? E por quê? O que você acha mais bonito nela? Essa. Essa daí? Por quê? Porque eu gosto. Se você olhar pra essa e ir de lá, qual que você acha a mais bonita? Essa. Qual delas você brincaria? Você prefere brincar com qual? Mostra pro tio qual que você prefere. Bonita ela, né? Mostra pro tio qual que é. Pode pegar ela. Pode pegar. Isso. Levanta e mostra, tá? Mostra aqui pra câmera. O Ano acha essa mais bonita. Mostra pro tio aqui na câmera. Jean acha essa boneca mais bonita. Por quê, Jean? Por quê? Por quê? Qual que você acha a mais bonita? Essa daí? Mostra pro tio aqui na câmera. O Flávio acha essa boneca mais bonita. Por quê? Porque eu achei diferente da minha. Como? É diferente da sua cor? Aí você acha mais bonita? Sim. E sua cor você não acha bonita? Ai. Como você acha que é a boneca boa? Essa daqui. Essa é qual? A boa. Essa bonequinha boa? Por quê? Ela tem um rostinho bom assim. Tem um rostinho angelical? É. E a outra não tem? Não. A outra tem cara de marro? É. Mostra pro tio aqui na câmera. Você acha essa mais bonita? Por quê? Porque ela é loura. Ela é loura? Aí você acha ela mais bonita? Você gosta da loura, né? Se eu tivesse que dar uma boneca de presente pra ela, qual das duas você escolheria? Por quê? Mostra pra ti aqui. Você escolheria essa pra dar de presente? Por quê? Porque ela é branca. Você prefere a branca? Aqui na câmera. Pode levantar a boneca. Pode pegar. Isso. Carol Laine prefere brincar com essa boneca? Por quê, Carol? Porque ela é mais bonita. Ela é mais bonita? É. Eu ia se perguntar. Qual das duas você acha mais bonita? É ela? Hum. Legal. É. E qual boneca parece mais com você? Essa. Mostra pra ti aqui na câmera. Então, essa boneca parece mais com você. Tá bom. Qual das duas tem a sua cor? Você acha mais parecida com a sua cor? Essa daí. E que cor você tem? Qual a sua cor? Amarelo. Ou branca. Você é branca? Olha a dívida nessas duas bonecas aqui. Qual delas você prefere brincar? Pode olhar as duas. Essa. Essa daí você prefere brincar, Vitória? Por quê? Porque é a mais linda e tem cabelo grande. A linda e tem cabelo grande? Qual das duas você acha mais bonita? Essa. Essa daí. Isso. Essa, Vitória. Dá uma olhadinha nessas duas bonecas aí. Pode olhar direitinho. Pode pegar. Qual das duas você prefere brincar? Dá uma olhadinha nas duas. Essa. Você prefere brincar com essa? Por quê? Mostra aqui pra tia. Porque ela é mais bonita. Você acha ela mais bonita? Era isso que eu ia perguntar. Qual das duas você acha mais bonita? Qual delas você brincaria? Você prefere brincar com qual delas? Com essa. Com essa. Com essa daí? Então, a Adriela prefere brincar com essa? Mostra pra câmera aqui pro tio. Por quê? Sei lá. Eu acho ela mais bonita. Mais bonita? Eu ia te perguntar qual que você acha mais bonita? Com essa daí, né? Mostra pra tia aqui na câmera. Priscila prefere brincar com essa boneca? Por quê, Priscila? Porque ela é bonita. Ela é mais bonita? Mostra pra tia aqui. Essa daí você prefere brincar? Por quê? Porque essa daqui eu acho que é mais bonita. Você acha mais bonita? Você sabe por quê que ela é mais bonita? Porque ela tem um cabelo e eu acho que é melhor. O cabelo dela é melhor do que o outro? Ah, tá.